Júlio Baiti Robin na área! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais que bem-vindos a mais um passeio aqui no canal Júlio Baiti Robin e hoje você vai conhecer comigo mais dois pontos turísticos aqui na cidade de Salvador, Bahia, Brasil então vem comigo, já começo mostrando para vocês aqui ó, esse monumento que é o monumento da Cruz Caída, tá? Ele fica localizado aqui na Praça da Cruz Caída no Centro Histórico de Salvador e olha que interessante, esse monumento foi inaugurado em 1999 e é um dos principais cartões postais de Salvador em virtude da sua história e dimensão foi criado pelo artista plástico baiano Mário Cravo, tá? e tem 12 metros de altura esse monumento ele faz uma crítica, né? a demolição da antiga igreja da Sé Primacial do Brasil para a construção dos trilhos dos bondes além de contemplar a escultura quem visita a Praça da Cruz Caída pode desfrutar de uma maravilhosa vista para a Bahia de Todos os Santos show de bola meus amigos! já te dou as boas-vindas aí você que nos visita a primeira vez, tá? seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal se você ainda não é inscrito, se inscreva e peça também que você ative o sininho de notificações assim você não vai perder nenhum lançamento aqui do canal Júlio Pite Hobby vamos subindo aqui, né? em direção à Praça da Sé vocês já podem ver aqui embaixo, ó tem várias barraquinhas aqui, né? essas barraquinhas, meus amigos são aquelas barraquinhas que vendem produtos típicos da Bahia você pode comprar aqui uma cocada ou até mesmo, se você quiser, né? levar para casa uma lembrancinha aqui da Bahia para presentear seus amigos e familiares aí chegando aqui na Praça da Sé olha que praça linda, né? e essa praça, pessoal, é um espaço público, tá? no centro de Salvador capital do estado da Bahia ela surgiu em 1930 em razão da demolição da antiga Sé da Bahia a qual deu origem ao nome da praça e na década de 1950 funcionou como terminal rodoviário até ser construído o terminal da Lapa olha que legal estamos chegando aqui agora, né? nesta linda fonte tá? esta aqui é uma fonte luminosa, tá? a gente só consegue visualizar bem aí, né? à noite, né? só à noite que consegue ver a iluminação logicamente e essa iluminação, né? foi inaugurada em 2002 que foi produzida pela empresa espanhola Geza olha que interessante, hein? pessoal, a Praça da Sé também é bastante visitada por sediar o monumento Zumbi dos Palmares que é uma escultura de 2 metros e 20 centímetros de altura que é uma homenagem ao representante da resistência negra contra a escravidão no Brasil, hein? que legal! olha só vários pontos de interesse, né? para você conhecer aqui em Salvador, Bahia, Brasil e olha aqui, ó para você chegar aqui na Praça da Sé é bem fácil, tá? basta você se localizar pela Rua do Chile ela fica logo no final da Rua do Chile e ela é acessada da Cidade Baixa pelo Plano Inclinado Gonçalves para pedestres e pela Ladeira da Misericórdia caso você venha de carro, né? a partir da Ladeira da Montanha olha que show, hein? pontos históricos, né? vale a pena conhecer a história dos lugares tá? e aqui é um local também que eu recomendo muito para vocês, tá? a conhecer na Bahia, né? é o ponto de partida para você descobrir Salvador é realmente o centro histórico como vocês podem ver tem bastante gente aí hoje bastante gente visitando não só turistas brasileiros mas também turistas do mundo todo vem a Salvador conhecer, né? deixa eu mostrar aqui para vocês logo mais ao fundo ali tem também outros pontos turísticos que eu já trouxe vídeo aqui no canal, tá? olha lá, ó bem no meio o Palácio Rio Branco logo lá o fundo e do lado direito o famoso elevador Lacerda, né? onde eu mostrei o elevador contém a história dele, né? e também aparece lá o Mercado Modelo e também aparece a Bahia de Todos os Santos eu vou estar deixando um cardzinho no final desse vídeo para você clicar e conhecer todos os principais pontos turísticos daqui de Salvador, Bahia aqui embaixo, pessoal está a Ladeira da Misericórdia que eu citei agora há pouco, né? é o acesso para quem está vindo da Cidade Baixa para a Cidade Alta para o centro histórico pode estar utilizando aqui a Ladeira da Misericórdia que é o acesso para quem vai a pé logo abaixo dela tem o acesso para quem vai de carro que é a Ladeira da Montanha, né? acesso exclusivo aí para quem vai subir de carro tá bom, pessoal? olha só espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? se você gostou e ainda não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho de notificações deixe seu like deixe também um comentário aí com sugestões de lugares que você gostaria de conhecer que a gente vai estar colocando aqui na agenda, né? e se Deus quiser a gente vai estar trazendo aqui para vocês tá bom, pessoal? estou eu e a minha esposa aqui nós vamos finalizando esse vídeo valeu muito brigadão Deus abençoe até o próximo vídeo valeu! ao nosso vídeo tchau 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 tchau